Oi pessoal, meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar a aula de hoje, aproveito e te convido para se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrita, deixa teu like para me apoiar, comenta aqui embaixo o que tem achado dos modelinhos, compartilha com quem possa gostar desse tipo de aula e também aproveito para te pedir para comentar aqui embaixo de onde tu conhecer o canal, se foi através do Pinterest, se foi aqui do YouTube mesmo, TikTok ou alguma outra rede social, tá? E já adianto para vocês, quem quer algum modelinho de barrado específico, tipo carreira de vai e vem ou carreira única, está tudo separadinho nas playlists aqui, acessa as playlists que tu consegue encontrar com maior facilidade aquilo que tu pode estar procurando, tá? Então agora bora para... Bom pessoal, na aula de hoje eu ensino para vocês esse modelinho em carreira única, olha, super lindinho, delicado. Para ele eu utilizo o fio Camilla Fashion, tá? Nessa cor mesmo aí, um laranja bem vibrante. A tex dele é 300, eu trabalho com a agulha de número 1,75 e faço num paninho de amostra, tá? Agora bora para a aula. Bom pessoal, vou começar aqui, ó, no canto direito do meu tecido, tá? Eu deixo uma pontinha do fio para arremate, aí venho aqui no cantinho, ó, laço a linha, subo até a lateral aqui da bainha, laço a linha, passo aqui por dentro do meu fio, ó, faço duas correntinhas para chegar aqui no canto, aqui eu faço o furinho no tecido e faço um ponto baixo. Então, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Ele é carreira única, barradinho de hoje, mas ele também é múltiplo de três, tá? Se tu quiser marcar com um lápis aí as medidas para ter certeza que vai dar certo para chegar ao final, tá? Tu vai marcar de três em três caseados até o final, tá? Então, eu viro aqui, ó, o meu trabalho agora assim. Então, eu vou laçar a linha na agulha, vou pular esse primeiro caseado, nesse segundo eu vou começar a trabalhar com pontos altos aqui, ó. Um, vou fazer quatro, tá? Dois. Três. Quatro. Aí, eu faço três correntinhas. Laço a linha, venho dentro do mesmo caseado e faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Fiz os meus quatro pontos altos, tá? Vou vir aqui, ó, sobre o ponto baixo do cantinho, ou a terceira correntinha, caso tu tenha feito correntinha, né? E faço um ponto baixo. Ó, primeira parte, tá? Viro o meu trabalho agora nesse sentido, faço uma correntinha, aí eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Venho no segundo, faço ponto baixo. No terceiro, faço um ponto baixo. E no quarto, faço um ponto baixo. Subo com duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Daí, eu vou subir aqui com duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Dois. Dois. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Aí, de novo, tá? Eu vou subir aqui com duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço dois pontos altos. Um. Dois. Aí, faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse ponto alto e faço um ponto baixo. Pulo pro próximo aqui e faço um ponto baixo. Pulo pro próximo, faço um ponto baixo. Tá? E no último ponto alto aqui, faço um ponto baixo. Nosso pontinho, ele vai ficar assim, ó. Super delicado, fofinho, né? E o melhor de tudo, ele é carreira única. Então, ele é bem rapidinho de fazer. Aí, eu venho por trás desse ponto baixo alongado aqui e faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou basicamente repetir o que eu fiz aqui, tá? Lembram que ele é múltiplo de três, né? Então, eu tenho que fazer três caseados. Faço duas correntinhas. Deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento e faço um ponto baixo alongado. Tá? Ficou assim. Viro o meu trabalho novamente. Laço a linha. Pulo o primeiro caseado. No segundo, eu vou trabalhar com os quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha, venho aqui e faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Venho aqui sobre o meu ponto baixo alongado do próximo caseado, né? Onde se encontra. E faço um ponto baixo. Aí, viro o meu trabalho. Faço uma correntinha. Pulo pro ponto alto aqui e faço um ponto baixo. Aí, eu vou fazer um ponto baixo pra cada um dos pontos altos, né? Aqui. Aqui. Deixa eu tirar de perto da gatinha pra ela não se acordar. Ponto baixo. Ponto baixo. Cheguei o ponto baixo aqui. Vou trabalhar com as pétalas da minha flor aqui. Subo com duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas pra descer, venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Dois. Dois. Faço duas correntinhas pra descer, venho aqui e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Aí, faço duas correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo pra cada um dos pontos altos, né? Aqui assim. E aqui. Aí, faço um ponto baixíssimo por trás desse ponto baixo alongado. E começo o próximo motivo fazendo os três caseados, tá? Deixa eu tirar o laranja daqui. Ó, vai ficar assim, ó. Coisa mais linda, né? Delicado a full. Esse modelinho aí é muito fofo. Pra quem quer, né? Que quer trabalhar com esse modelinho. Dá pra fazer também em volta de todo o paninho, né? É só fazer a florzinha assim, dando sequência. Tá? Então, é um modelinho aí bem fácil, bem prático de fazer. Acho que até pra quem é iniciante, é uma carreira única que não é tão... Não... Tão difícil de entender, né? Vai pausando o vídeo ou diminui a velocidade aí, fica bem melhor. Aí, quando tu chegar no final, que tu vai fazer três caseados aqui, né? O último caseado, tu fez a perninha aqui, tu faz as duas correntinhas e o ponto baixo no cantinho. Aí, tu vira e volta a trabalhar aqui, tá? Que daí, quando tu fizer aqui, que nem eu fiz o ponto baixíssimo aqui na perninha... Aqui, tu vai fazer por trás do ponto baixinho, que tá aqui no cantinho. E daí, depois, faz as duas correntinhas, ponto baixo alongado e segue com o caseado normal, tá? Então, o modelinho de hoje foi esse. Espero que tu tenha entendido, tá? E tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai fazer esse modelinho de barrado. Eu tô reproduzindo esse barrado que eu vi no canal.